Em 30 de outubro, as pessoas do país foram às urnas. Apesar de denúncias generalizadas de fraude, assédio eleitoral e supressão de votos pela polícia. Passa de 1.100 o número de denúncias de assédio eleitoral. Se o Bolsonaro ganhar, eu dou um 10,15 salários. Nós vamos dar um boi de 20 arroba. Cada um vai ter 200, como uma boa. A PRS acabou de parar esse ônibus. Tentativa de atrasar ao pessoal, para que o pessoal não chegue no local de votação. O presidente de extrema direita Jair Bolsonaro foi derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Lula. Apoiadores de Bolsonaro tiveram dificuldade em aceitar. Começou a chuva. Estão me escutando aqui da minha janela? Deus chorando por nossas escolhas. Em Minas Gerais, um bolsonarista bêbado saiu atirando. E matou um homem chamado Pedro Henrique Dias, que comemorava a vitória de Lula. E uma menina de 12 anos, Luana Rafaela Oliveira Barcelos. Quando o resultado das urnas foi anunciado, pessoas saíram às ruas pelo país. Pedindo a intervenção do exército para, abre aspas, salvar o país do comunismo. Nas 24 horas que se seguiram, aliados de Bolsonaro no setor do agronegócio paralisaram o país. Bloqueando mais de 200 rodovias em 21 dos 26 estados. O aeroporto de Guarulhos em São Paulo foi bloqueado, causando cancelamento de dezenas de voos. Outros apoiadores montaram seus próprios bloqueios menores, utilizando o que tinham à mão. Estão tudo revoltado. O cara subiu aí, o grato disse que não vai descer. Você vai descer? Chega de sermos burro! Não, você é burro cara, que loucura. Como você é burro? Esses bloqueios foram tolerados e, em vários casos, tiveram ajuda direta de membros da infame Polícia Rodoviária Federal. Polícia já disse que não vai interferir. Polícia libera na grátis. A Polícia Rodoviária Federal, em nenhum momento, vai chegar para vocês para atritar. Na verdade, a gente está preparando tudo. A gente está preparando tudo. A classe trabalhadora brasileira agiu de forma rápida e decisiva para abafar esta tentativa de golpe em sua fase inicial. Trabalhadores de um estaleiro em Angra dos Reis desmancharam barricadas na noite de segunda-feira. Moradores de favelas se mobilizaram para fazer o mesmo em diversas cidades do país. O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, convocou militantes a desfazer os bloqueios. Grupos antifascistas fizeram chamados para tomar as ruas e bloquear as mobilizações fascistas. E diversas torcidas organizadas também colaboraram, motivadas em alguns casos pela solidariedade de classe. E em outros, pela raiva pelos eleitores de Bolsonaro ousarem paralisar o país durante o Brasileirão. Embora tudo leve a crer que a tentativa de golpe de Estado falhou, Sei que vocês estão chateados, tristes. Eu quero fazer uma pela pra você. Desobstrua as rodovinas. Ele tá pedindo pra gente recuar. Por favor, o que ele quer? Alguém pode me dizer? Eu quero ver quem tem coragem de encostar ali e queimar o próprio carro. Só que eu sou um homem. Já rasguei meu título de eleitor. É esse governo corrupto ficar. Eu vendo minha casa e vou embora pro Paraguai. Bolsonaro ainda não reconheceu oficialmente a eleição. E tem mais um mês no cargo para considerar suas opções e planejar um ato final de resistência. Nos últimos quatro anos, ele provou ser um dos políticos mais inescrupulosos do mundo. E ainda tem milhões de apoiadores desequilibrados a quem recorrer, se desejar. E embora Lula tenha prometido frear o desmatamento da Amazônia e conter ataques contra grupos indígenas no país, ele tá longe de ser o demônio comunista que os bolsonaristas alegam. Lula é um neoliberal de centro, que fez diversas alianças com políticos de direita e cujos governos anteriores geraram lucros recorde para os bancos. A cooptação de movimentos sociais, a modernização e militarização das polícias e as violentas unidades de polícia pacificadora, UPPs, instaladas nas favelas do Rio de Janeiro. Tanto os políticos que os movimentos passaram a óbito, estão achando que ainda não é evidente de ir para a rua. Então, isso pode ser um prevenção diferente de que o futuro não vai ser assim. Se a gente tinha um perfil que fez o políticos antes de 2013, a esquerda, como todos os movimentos sociais foram trazidos para ver a instituição, para gerir cultura, gerir programas sociais. E todo mundo que questionava isso era tratado contra o mundo, pode ter algo parecido com o que era o primeiro vídeo de vitória, mas é que a gente tem que ser muito mais esperto para mostrar que algo radical, alguma mudança, só vai poder vir movimentos que estão rompendo os princípios sociais, tanto a tomada do Estado pela via autoritária, quanto a gestão organizada do neoliberalismo que a escrita propõe. Obrigado.